Durante a visita a Piuí, o deputado federal Emidinho Madeira falou sobre os programas Cuidar e o Mais Exames. Acompanhe. Então, o Mais Exames, nós vamos separar esse ano um recurso para comprar exames para toda a cidade da nossa região, sabe? Nós já estamos separando 16 milhões de reais para compra de ressonância, de tomografia, colonoscopia, endoscopia. É 10 exames mais pedidos. O nosso parceiro Elias, que trabalha com a gente na área da saúde, ele já levantou, junto com o secretário dos municípios, toda demanda em 90 municípios. Tudo que está represado hoje em cada cidade, nós já sabemos de ressonância, de tomografia. Tem cidade aí que tem uma demanda por ano de 300 ressonâncias e o Estado fornece 8, 10 no ano. Os municípios não dão conta de fazer esses exames a tempo e a hora. Então, nós estamos conversando com os prestadores de serviço. Hoje, o SUS paga 267 reais por uma ressonância. Mas você vai fazer em particular, é 800 reais, 600. E, às vezes, os municípios conseguem comprar na faixa de 500, 550. Os consórcios conseguem comprar num valor menor de até 350. E nós não queremos sobrecarregar os prestadores de serviço. Nós vamos estimular. E o preço que eles vendem para o consórcio, nós vamos comprar com recurso de emenda para custeio. Só de ressonância. Nós vamos comprar 7 milhões de reais de ressonância para a nossa região. A ideia, no primeiro lote, é comprar 24 mil ressonância. E o primeiro lote para 48 municípios, que vai dar uma média de 500 ressonâncias por cada município. Nós estamos construindo esse projeto junto com o Elias e mais alguns colegas. Já conversamos com alguns prestadores de serviço, onde demonstrou total interesse. Nós não vamos ter dificuldade nenhuma com esse projeto. A ideia é colocar o recurso antecipado. Esse ano ainda, nós vamos separar as planilhas, esses recursos. Por isso, a ideia é começar a realizar esses exames no segundo semestre do ano que vem. A partir do meio de junho do ano que vem, eu acredito que nós lançamos esse projeto já executando. Vai ser um plano de saúde para o povo da região com o dinheiro do povo. Quando fala 16 milhões para exame, não tem nenhum centavo meu. É dinheiro do próprio povo, dos impostos que paga desde a hora do nascimento, do primeiro coelho, da primeira fralda, do bercinho, do colchãozinho. E vai crescendo e vem material escolar, vem faculdade. E o ser humano, ele nasce e cresce pagando impostos. Só que quando procura, é muito difícil de encontrar. Tá certo, deputado. Para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor nos falasse também sobre o programa Cuidar. Então, o programa Cuidar também é 21 milhões, que nós separamos todo ano para as entidades. Esse ano já foi aplicado 13 milhões, mas vamos chegar nos 21. 210 entidades hoje cadastradas no programa Cuidar. Todas as entidades de Piuí. E hoje nós vamos visitar duas entidades novas que vão entrar no programa Cuidar. E todas essas entidades, quando a gente fala do lar, quando a gente fala das APAI, dessas entidades, Deus preparou uma diretoria, as pessoas certas, em cada cidade, cada município, para cuidar dessas entidades. Que não é fácil. Mas aí você chega num lar, você encontra pessoas ali que contribuiu tanto com o município e que hoje precisa de um auxílio. Mas precisa e precisa muito. Um idoso, quando ele está em casa, não é fácil. E um idoso, ele não consegue alimentar na hora que precisa. Uma comida balanceada, a higiene, sabe? Não consegue. E tomar os medicamentos na hora certa, na quantia certa. Quando você chega numa farmácia de um lar que está ali separado os medicamentos de cada idoso, de cada assistido ali, vocês não têm noção da importância. E o prato de comida, quando falta mistura, quando tem que cortar despesa na entidade, você fala assim, ah, vamos cortar na mistura. O lugar mais fácil de cortar é errado. Então, esse recurso que a gente coloca para cuidar, para custeio, é para ajudar essas entidades para o mercado, para a folha de pagamento. Se vocês fazerem uma análise das entidades de Piuí, tem muitas entidades aqui que nunca haviam recebido emenda parlamentar de ninguém, não. De ninguém, nem de Pedro e Paulo, de nenhum parlamentar. E aí, nós que criamos, nós que criamos a portaria, abrimos a porteira, até para os outros parlamentares ter essa visão e começar também a fazer a indicação. Volta no tempo um pouquinho, antes de nós chegarmos na política, que vocês, os comerciantes, vão lembrar dessas entidades aqui, passando pires na comunidade no dia a dia. E hoje não passa. Todas têm recurso na conta, sabe? Para usar. Então, esse recurso também não é nosso. É recurso de impostos que são recolhidos de cada município e que, às vezes, não vêm, não vêm para a sua origem certa, né? E tudo que nós fizermos para essas entidades, ainda é muito pouco diante dos mandamentos, diante de Deus. Porque quando fala cuidar dos pequeninos, cuidar daqueles que mais precisam, todo mundo fala, ah, nós temos que olhar para os que mais precisam. Mas será que é todos que estão colocando isso em prática? Ajudando de verdade ou está só falando? Porque você vai na missa, a pregação de todo final de semana, pede para olhar para os mais necessitados. Você vai num culto, os pastores falam também e pede para olhar para os pequeninos. Será que nós estamos colocando isso em prática? Então, esse projeto cuidar é para colocar isso em prática, para dar mais condição para as diretorias que são voluntários, que não têm salário e que doam o seu tempo para essas entidades.